Música Perfeitinho. Então vou voltar aqui, selecionando, sempre saltando duas L's, pra não perder muita resolução aqui o nosso objeto. E aqui eu vou selecionar a quantidade aqui X. Então vejam que eu vou saltando aqui aos corpos. Executo aqui agora um Edge Loop, e em seguida, Ctrl Remove. Mais uma vez vou testar aqui a quantidade de Edge que nós temos. Temos aqui agora 90, vocês se recordam que o número era 98, vou dar um Ctrl Z aqui, e vou tirar aqui algumas Edge. Então vou selecionar aqui algumas Edge aleatórias também, vou saltando aqui. E o que eu tenho que fazer aqui é tirar uma quantidade de Edge pra poder ligar perfeitamente. Então vamos remover mais uma vez, vou contar a borda aqui quantas Edge que nós temos. 95. Então agora, para 95 eu resetei mais uma vez através do Ctrl Z. Eu vou fazer o seguinte aqui, nós temos que ter 95. Então eu vou aumentar aqui a quantidade, aliás, vou reduzir a quantidade mais uma vez. Vou tirar aqui mais 3 Edge. Vou tirar aqui uma, duas, três Edge. Agora sim, damos um looping, Ctrl Remove. E temos aqui 98 Edge selecionados agora. Essa quantidade de 98 dessa borda vai conectar perfeitamente com essa borda aqui, que também tem 98 Edge. E agora podemos ligá-las aqui através da ponte. Então executamos aqui o Bridge. E vejam que vai ligar perfeitamente sem aqueles triângulos. Mesmo procedimento aqui do lado. Vocês podem executar aqui o Bridge. E vejam que vai fechar aí perfeitamente o nosso objeto. Então temos aqui esse efeito de engrenagem. É a engrenagem aqui em espiral. Vamos deixá-la aqui do lado. Agora temos mais um tipo de engrenagem importante. Que é a engrenagem em formato cônico. Observe que a engrenagem em formato cônico, a engrenagem no caso, ela tem a mesma característica que nós acabamos de criar. Porém, um efeito cônico no token. Para a gente poder fazer esse efeito, é exatamente da mesma forma que nós vamos fazer. Então nós vamos criar primeiramente aqui um círculo. Depois criamos um círculo interno. Ctrl V. Copiamos esse círculo internamente aqui. Vou converter esse círculo como editable spline. Juntamos os dois objetos. Crio o dente. Então vamos lá na vista perspectiva, por exemplo. Vou criar aqui um retângulo. Vou alinhar. Esse retângulo aqui vai representar o dente. Então vamos convertê-lo como editable spline. Vamos selecionar os pontinhos aqui. E vou converter como corne. Agora sim, criamos o dente desse objeto. Eu vou fazer aqui um dente maior para a gente poder observar melhor como que vai ficar esse formato. E agora executamos aqui a centralização do ponto pivô. Centralizei o ponto pivô. Executamos a nossa ferramenta array mais uma vez. Porém com a quantidade menor de cópias. Vou criar aqui uma quantidade de 22 cópias. Ok. Isolamos esse modelo aqui e juntamos. Então isolei o meu modelo. Vou lá em itetmult. E damos um itet. Em seguida executa a ferramenta trim. E vocês vão notar que o processo começa a ficar repetitivo. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Fazemos mais uma vez aqui. Até obter o mesmo resultado. Então aqui fica bem fácil e bem simples. Ok. Terminamos aqui de recortar o nosso objeto. Agora soldamos através da ferramenta weld. Aplicamos nesse objeto aqui um extrude. Vamos lá no nosso extrude. E aplicamos um extrude a esse objeto. Observem que agora no formato cônico aqui nós temos esse efeito. Esse efeito que vai reduzir o nosso objeto. Neste caso aqui desse objeto eu preciso reduzi-lo. Para que ele pegue um formato cônico. Para que ele fique mais cônico aqui. Para a gente poder fazer isso é bem simples. Primeiro eu vou aplicar aqui um edit poly. Então vamos primeiramente aplicar aqui um edit poly acima do nosso objeto. Vamos selecionar aqui o modificador FFD 2x2. Seleciono os control points. E agora fechamos aqui os pontos de controle. Então selecionei os quatro control points. Fechamos os pontos de controle aqui. E ao mesmo tempo eu posso trabalhar também aquele giro. Lembrando que aquele giro, conforme eu falei para vocês. A ferramenta ideal é a ferramenta twist. A ferramenta twist ela cria um giro melhor para a gente. Para a gente poder utilizar nesse tipo de formato. Então aqui além de aplicar o FFD 2x2. Eu aplico também o twist. E posso aplicar também primeiramente o twist. E depois o FFD 2x2. Vocês vão notar aí que o twister vai criar o giro para mim. Porém eu vou descer o giro aqui abaixo do FFD 2x2. Então vejam aqui. Cada exemplo aí ele mostra de uma forma diferente. Temos aqui esse formato. Vou reduzir um pouquinho aqui para 12 graus mais ou menos. Vejam aí que perfeitamente aconteceu. E eu vou voltar aqui no meu Edit Poly. Vou selecionar essas edges também. Vou estirar aqui o twister. Vamos selecionar as edges através do ring. Um connect. Connect aqui eu vou colocar aqui algumas conexões. Ops. Tenho que conectar mais. Vou criar aqui uma quantidade maior de conexões. Ok. E agora sim. Executamos o FFD 2x2. E o twist. E vejam que agora ficou bem mais suave aqui essa curva da nossa engrenagem. Dos dentes da engrenagem. Para criar o outro efeito é da mesma maneira. Como vocês viram. Aquele efeito para poder tampar aqui essa engrenagem. Nós podemos criar a parte ou o miolo separado. Essa parte central aqui. Para a gente poder fazer essa engrenagem na parte de dentro. Então vocês podem utilizar a criatividade aí para vocês criarem seus modelos. Vamos visualizar aqui os modelos a seguir. Mais a frente. Nós temos esse modelo aqui de catraca. Que é muito utilizado em bicicletas. Ou polias. No caso, utilizando correntes. No caso, correntes de bicicleta. Então vamos fazer esse mesmo efeito aqui. Então primeiro. Crio um círculo. Nesse círculo aqui. Eu vou criar um novo círculo. Vou converter como de table spline primeiro. Vou criar um novo círculo interno. Ok. Agora eu vou criar aqui uma cópia desse círculo. Porém nesse momento vocês vão ver que nós vamos trabalhar de forma um pouquinho diferente das anteriores. Aqui eu vou utilizar o próprio círculo. Para a gente poder fazer esses dentes da nossa catraca. Então eu vou deixar aqui o efeito de um círculo. Perfeito. Nesse círculo aqui eu vou dar um detet. Vou separá-lo aqui do nosso modelo. Ok. E vou executar aqui o array nesse círculo. Então vamos executar aqui o array. Como ele é uma cópia do meu objeto. Ele não precisa de ser centralizado em relação ao ponto que vou. Clicamos em ok. Isolamos esse objeto. Juntamos todos eles através do detet mult. E executamos a ferramenta trim mais uma vez. Então vocês vão notar que massivamente nós podemos usar aqui o recurso trim. Recurso de recorte. Então vou recortar aqui em volta. Ok. Recortamos todo o nosso objeto. Soldamos os pontinhos de vertex. Através da ferramenta weld. E aplicamos o extrude. Então vamos aplicar aqui o extrude. Para a gente poder perceber. E vejam que o extrude foi aplicado. Agora essa parte central aqui. Uma curiosidade. Para a gente poder fazer essa elevação aqui bem suave. Como acontece aqui. Eu posso usar a própria estrutura do meu modelo. Então primeiro eu vou selecionar esse ponto central. Vou aumentá-lo um pouco. Vejam que aqui nós temos a nossa catraca. Deixar mais ou menos esse ponto aqui. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos transformar esse objeto como edit poly. Então vamos convertê-lo aqui como edit table poly. Vou excluir essa parte do centro aqui através de um ring. Seleção de polígonos e delete. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou puxar esse ponto central aqui. Para vocês verem aqui. Vou habilitar o F4. Selecionar essas duas bordas. E vou puxar. Então vejam que agora foi criada aqui uma malha. Agora com essa malha. Eu vou aumentar aqui. Para ambos os lados. O valor. Vou fechar mais uma vez. E vou executar aqui um bridge. Para poder unir esses dois buracos aqui. Então vejam que executou perfeitamente. Agora nós vamos suavizar essa quina aqui. Então essa quina aqui é bem simples também. Vou executar aqui um loop. Através de um duplo clique. E vou suavizar essa quina. Volto a observar aqui o meu modelo. Vou executar aqui um chamfer. Chamfer. Eu vou colocar alguns segmentos. E aumentar o valor do chamfer. E vejam que agora essa quina. Ela fica bem suave aqui. Em relação ao modelo. Vocês vão notar aí. Fica bem interessante esse tipo de modelagem. O que eu fiz aqui. Nada mais é do que criar. Esse efeito externo. Através do shape. E depois internamente. Eu criei um editable poly. Então o nosso mesmo objeto aqui. Vocês vão notar que ele tem. Esse duplo efeito. Nós podemos utilizar tanto o shapes. Quanto a parte interna aqui. Do modo editável. Então nós temos aqui. O efeito de polígono. Ah Daniel. A topologia não está correta. Sim. Não está correta. Isso aqui cabe. A gente a vir. E fazer aquele mesmo efeito. Que eu fiz aqui nessa engrenagem. Transformar aqui. Selecionar somente um dos dentes. Transformar ele em editable poly. Tampar. Fazer toda a parte de topologia. E depois executar as cópias. Então nós vamos ter esse efeito aqui. Mais com a topologia melhor. Ok. Para a gente poder fechar esse assunto aqui. Eu vou mostrar aqui. Esse tipo de engrenagem aqui. Esse tipo de engrenagem. Nós podemos utilizar aquele mesmo efeito da primeira. Então nós vamos voltar lá. Na primeira engrenagem. Eu vou até copiá-la. Vamos copiar essa engrenagem aqui. Para a gente poder perceber. Lá na vista top. Botão T. Eu vou voltar na edição dessa mesma engrenagem aqui. Vou isolar aqui na nossa cena. Para a gente poder perceber melhor. E agora veja que eu vou isolar essa parte do centro aqui. Então eu vou isolar somente a parte central. Tirar o Extrude. E agora é bem simples. Nós vamos selecionar aqui. Esse círculo do centro. Vou aumentar esse círculo aqui um pouquinho. Vou deixar aqui até mais ou menos nesse ponto. E vou reduzir aqui também selecionando a Spline. Então reduzir. Perfeito. Mais uma vez nós vamos utilizar a ferramenta Trim. Então observem que aqui nesse ponto. Alguns círculos não estão perfeitamente encontrados. Então para a gente poder fazer esses círculos perfeitamente aqui encontrados. Eles não estão intercalando certinho aqui com o nosso modelo. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou copiar aqui esse círculo. Vou reduzir o valor dele. O tamanho no caso. Veja aí aqui. Reduzir o valor dessa Spline. Ok. Agora eu vou criar aqui um Detach. Vou separar esse modelo. Com esse Detach aqui. Eu vou criar o nosso Array mais uma vez. Ou seja, as cópias em sequência. Vou reduzir aqui para 4 cópias. Então temos aqui 4 cópias perfeitamente alinhadas agora. Em relação ao ponto central. Podemos juntá-los novamente. Através da nossa ferramenta Detach. Vamos juntar aqui todos os objetos. Vamos lá em Spline. E executamos a ferramenta Trim. Só que a ferramenta Trim agora. Eu vou recortar essa parte de dentro aqui. E depois a parte de fora aqui desses círculos. Então vejam aí que. Rapidamente. Nós fizemos aquele efeito de anilha. Parece muito aquele objeto que o pessoal usa em academia. Para poder exercitar. Então. Nós temos aqui um efeito de anilha. Vamos executar aqui o Trim mais uma vez. Porque essa bordinha aqui ficou um pequeno erro. Agora sim. Aqui também. Vou executar nos 4 canos aqui. O meu objeto. Excelente. Agora soldamos os pontinhos. Selecionei todos os pontos soldados. E aplicamos aqui um Extrude. Então vejam que o objeto aqui. Ele já está diferente agora. Ele está com esse mesmo formato aqui. Obviamente esse formato aqui tem 3. Mas nós podemos executar aqui o quanto nós quisermos. É só usar um pouquinho da criatividade aí. Então volto aqui a visualizar. Todo o meu modelo. E vejam que essa engrenagem agora ficou diferente. Então temos esse efeito aqui dessa engrenagem. Para a gente poder fechar esse assunto agora. Eu quero saber como criar essa engrenagem aqui. Com o objeto primitivo. O objeto primitivo que nós vamos utilizar. É o Plane. O objeto mais simples que nós temos aqui no 3D. Para a gente poder entender melhor. Eu vou criar aqui um Plane para vocês. E eu tenho que tentar visualizar. A criação do dente separado. Como nós vimos nesse formato aqui. Dessa engrenagem aqui que nós criamos. Então eu tenho que tentar visualizar isso nesse Plane aqui. Então para vocês entenderem melhor. Eu vou reduzir o tamanho do Plane. Vou colocar aqui dois segmentos. Vou deixar ele mais escuro. Para que vocês possam perceber melhor. Vou converter ele como editable poly. Vou aplicar aqui um Extrude. Em seguida um novo Extrude. Vou reduzir aqui o topo. E eu vou dizer o seguinte. Isso aqui é um dente. Isso aqui é uma parte negativa. Onde vai encaixar o dente da outra engrenagem. Agora eu posso criar as cópias desse objeto. Eu vou isolar esse objeto aqui. Vou vir na minha ferramenta Select and Move. Habilitamos a nossa ferramenta Snap Toggle. Para poder travar aqui nos pontinhos de Vertex. Vocês vão ver aqui que a opção de travamento no Vertex está habilitada. E agora podemos travar aqui. Então vamos criar uma cópia pressionando o botão Shift. Vou travar aqui nesse pontinho. E criamos aqui por exemplo 50 cópias. 60 cópias. A quantidade necessária. Então vou colocar aqui um número mais baixo. Vamos colocar 50 mesmo. Criamos aqui as 50 cópias. Posso desabilitar o meu Snap. E por fim vou executar aqui um Itet Multi. Juntando todos esses objetos. Vou selecionar todos eles e dar um Weld. Para a gente poder soldar. Já sabemos bem como que funciona isso. E para finalizar executo aqui em Modify List. Nosso modificador Bands. O modificador de curvatura. Então o ângulo aqui do Bands é 360 graus. E eu vou executar aqui em qual direção. Então temos a direção Z, Y e a direção X. Eu já sei aqui que a direção correta é a Y. Porém ela não está aqui no ângulo que eu gostaria. Então eu venho aqui em Direction. E coloco por exemplo 90 graus. Ou menos 90. Executamos aqui a nossa engrenagem. Nessa engrenagem aqui eu posso trabalhar em outras engrenagens menores. Basta copiar o mesmo objeto. Então por exemplo aqui eu vou copiar esse mesmo objeto aqui para o lado. Veja que eu copiei aqui. Volto no meu modo editável. E excluo aqui parte dos meus objetos. Então eu vou excluir aqui até essa parte. Vou deixar aqui uma pontinha. E executo o Bands novamente. Então vejam aqui que o Bands vai criar uma engrenagem agora menor. Com menos quantidade de dentes. E depois por fim é só centralizar o ponto pivô. E fazer aqueles recursos que nós já sabemos bem. Que é editar como editable poly. Depois adicionar aqui a borda do nosso objeto. Vejam que a borda ao adicionarmos. Nós temos aqui uma parte que não foi ligada. Então vejam aí que não está ligada. Selecionamos aqui os pontinhos de vértices então. E damos a ligação através do Welds. Agora sim. Seleciono a borda. As duas bordas no caso. E posso manipular o meu objeto aqui da forma que eu quiser. Então vamos executar aqui um Bridge ou Bride. Faço o mesmo procedimento aqui nessa outra engrenagem. Converto como editable poly. Seleciono todo o meu objeto e executo um Welds. Em seguida na borda. Eu reduzo aqui o tamanho da borda. E executo aqui um Bridge ou Bride. E assim nós temos o nosso objeto aí perfeitamente criado. Vejam que os dentes agora. Eles vão criar o encaixe perfeito. Isso porque eu criei através de um mesmo objeto. Então lá na vista front. Ou no caso aqui a vista left. Nós vamos ver isso mais claramente. Temos aqui o encaixe perfeitinho aqui dos dentes. Das duas engrenagens. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Está uma contribuição aqui. Relativamente grande para vocês. Já que nós temos um bom tempo aqui. Que nós estamos falando sobre a engrenagem. E a ideia é justamente isso. É tirar todas as dúvidas. Mas caso ainda tenha alguma dúvida. Vá aqui nos comentários logo abaixo. E deixe a sua dúvida que nós vamos responder na medida do possível. E no mais eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. GFX Total. GFX Total. GFX Total.